Timidez no sexo, o que fazer? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E falar sobre timidez no sexo, eu sei bem como é isso, porque eu passei por isso no início da minha vida sexual. Vocês não têm noção. Eu tinha vergonha de pegar no pênis do parceiro, eu demorei mais de um ano para fazer sexo oral nele, me relacionei com ele durante cinco anos, mas eu morria de vergonha, porque eu ficava com medo dele achar que eu era experiente, porque eu tinha perdido a virgindade com ele, eu queria que ele soubesse que eu perdi a virgindade com ele. Então, eu tinha medo do julgamento dele, medo do que ele poderia pensar se eu tivesse uma ação, se eu fosse mais ativa. E ali, com aquele medo sempre do que ele ia pensar, eu ficava com vergonha, eu ficava tímida e eu não fazia nada. Eu era bem passiva no início da minha vida sexual. E como é que foi que eu pude ter uma transformação nessa relação? Através da intimidade. O que é intimidade? Intimidade não é sexo. Intimidade vem da palavra íntimos. Significa mostrar por dentro. Mostrar por dentro o quê? Mostrar você por dentro, mostrar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade. Então, você tem uma timidez, porque você não quer mostrar o que você quer, o que você deseja, o que você gostaria de receber, o que você gostaria de fazer. Você não quer mostrar, porque existe um medo de que o outro julgue, que o outro não aprove. Por que a intimidade é importante para a gente superar esse medo? Porque a gente só desenvolve intimidade com uma pessoa que não vai nos julgar. Se eu vou me mostrar por dentro, se eu vou falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, e o outro me julga, eu vou criar intimidade com essa pessoa? Não. Eu não vou querer mais falar. Então, não é possível a intimidade com uma pessoa que está julgando aquilo. E, assim, quando eu falo julgar, não significa que o contrário de julgar é que a pessoa concorde. A pessoa pode concordar ou não concordar com os meus desejos, com os meus querentes. Mas ela concordar ou não concordar é uma coisa. Ela julgar é outra coisa. Quando ela não concorda, ela pode falar, isso daí é uma coisa que eu não me sinto pronta para vivenciar, é uma coisa que eu nunca pensei, é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Mas ela não está falando que você está errado por ter esse tipo de vontade e desejo. Então, ela não está te julgando. E daí vocês vão conversar e vão criar intimidade, vão criar possibilidades de experiências sexuais que satisfaçam a ambos. buscar um consenso, uma visão em comum, um lugar que agrade a ambos. Mesmo que tenha coisas que você queira que o outro não concorde. Mas não tem um julgamento do outro em relação ao que você quer. Com isso, você cria intimidade. Então, o caminho para superar a timidez é desenvolver a intimidade. E a gente só desenvolve a intimidade quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Esse lugar de vulnerabilidade é um lugar onde eu exponho realmente aquilo que está por dentro. Inclusive, que eu estou com vergonha. Olha, eu estou com vergonha de te dizer, mas eu acho que seria importante. Eu estou com medo da sua reação, mas eu gostaria de falar. Então, até expor isso tudo que está sentindo aqui, às vezes é importante para a pessoa poder acolher melhor isso que você vai trazer, que você quer para a experiência sexual. O que acontece? Que se a pessoa concordar ou discordar, mas não julgar, coisa linda, vocês estão criando intimidade. E daí, com isso, você vai cada vez mais superando a sua timidez durante as experiências sexuais. E se a pessoa julgar, daí não rola desenvolver intimidade, tá? Porém, eu acho importante a gente parar para pensar uma coisa. Se você está com vergonha, timidez, né? E não expõe na relação porque está com medo do julgamento, você está ali se reprimindo, se diminuindo com medo de algo. Então, você está na dor. Só que você está na dor de uma forma como se fosse um pouco mais vítima da situação. Estou com medo, está num lugar de impotência, como se não houvesse nada que você pudesse fazer. Quando você consegue se expor, mesmo que de uma forma vulnerável, né? Falando, olha, é desafiador para mim estar falando isso para você, mas é importante expressar esse desejo. E daí você fez o que você tinha que fazer e existe um julgamento do outro? Claro, pode ser que você acesse uma dor também. Só que, qual dor que você quer viver? A dor, né? De ficar no lugar de vítima impotente? Ou a dor de, olha, fiz o que... Cuidei de mim, fiz o que eu tinha que fazer, mas o outro está me julgando? Nesse outro lado aqui, você está num lugar de empoderamento. Desse lado aqui, você está num lugar de vítima. Dos dois lados, dói? Sim, dos dois lados, dói. Só que aqui você não fez nada para solucionar aquilo que você queria. Você se reprimiu, você se vitimizou. Aqui você foi para a ação. E daí você vai desenvolvendo essa força dentro de você, esse empoderamento. E se você foi para a ação e houve um julgamento do outro, daí agora a gente vai ter que olhar para uma outra ação, né? Por quê? Pode ser que não tenha julgamento, que seja coisa linda, e que você tem um melhorar a experiência sexual, desenvolver intimidade. Ok. Se houve julgamento, opa, olha só, não é uma relação saudável. Não é uma relação saudável, uma relação onde a gente está julgando o outro. Quando eu estou julgando o outro, eu sou grande e o outro pequeno. Não é uma relação de igual para igual. Entende isso? Por que você está em uma relação que não é saudável? Por que você aceita isso, esse tipo de comportamento? Daí tem um segundo passo, que também é a busca da intimidade, que é falar, olha, essa forma como você fala comigo, né? Dessa forma aqui que você está grande e eu pequeno, eu não me sinto bem. E expor exatamente a forma como essa pessoa está se expressando, o quanto que isso te afeta. É importante que você expresse. A partir do momento que você expressa, se a pessoa se importa com você, se ela quer uma relação saudável e ela às vezes não tem consciência daquilo que ela está fazendo, que aquilo te magoa, te fere, ela vai olhar para a forma como ela está se expressando para poder melhorar essa relação. E daí, coisa linda, vocês vão desenvolvendo intimidade e quem sabe vai desenvolver intimidade futuramente também no âmbito sexual. Mas se você fala da sua dor, do seu incômodo e a pessoa não se importa, então você vai ter que olhar para isso também, porque você está numa relação que não é saudável para você e você estava com medo de se expor porque estava com medo que a pessoa te julgasse e provavelmente porque a pessoa deve te julgar muito em muitos campos aí das experiências do relacionamento, não só no âmbito sexual. E daí você está numa relação que é tóxica, onde você se sente menor em relação a outra pessoa e que não faz bem para você. E daí você tem que cuidar de você, né? E sempre fazer as melhores escolhas, tá bom? Então é isso. Se você tem intimidez em se expressar no sexo, é porque existe aí um medo do julgamento, mas você pode ficar no medo, né? No lugar de impotência. Ou pode desenvolver intimidade, mesmo que com vulnerabilidade, mostrando aquilo que você está sentindo. Se existe um acolhimento, vocês vão desenvolver intimidade e vai cada vez mais melhorar essa experiência. Se não existe esse acolhimento, existe um julgamento, vocês vão ter que buscar desenvolver essa intimidade. Não é possível. Se não tem intimidade, muitas vezes não tem uma relação, né? Vocês estão juntos, mas é uma coisa meio mecânica, né? Vocês estão juntos por algum motivo que nem vocês sabem às vezes, né? Porque às vezes a gente fica num relacionamento que não faz bem, que não é saudável, mas a gente nem entende por que está nessa relação. Porque tem alguma coisa que supre algum vazio, alguma questão. Então precisa olhar para essas questões para você poder cuidar bem de você e não aceitar menos do que você merece na sua vida, tá bom? Se você quiser aprender técnicas do Tantra para melhorar as suas experiências sexuais, tem o meu curso online de Tantra, em Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificada sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!